Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Ivana! O passeio a cavalo se transformou num pesadelo. Parece que Ivana sofreu um acidente. Um acidente? Um acidente! Qualquer problema com a minha prima, você será o único culpado. E a chegada inesperada perturba. Quem é você? Intrusa! O que faz na minha casa? Nesta terça, seis e meia da tarde. A Dona! O que faz na minha casa?